Nem que eles podiam se enrolar, né? Eles, ó, se o decente podia pegar uma double kill aqui. Vai, no donk, rasga ele. Beleza, decente, um... Beleza. X1. E os donk, veio fazendo barulho, ajudando a gente, né? Boa. Rasga, decente! Que beleza, decente! Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa. São os melhores momentos. Bora lá. E a spirit de Chouper, Shiro, Donk e Magix. Boa, essa nukezinha está me trazendo boas recordações. Aí o jogo do IBR, herói, foi bom na nuke. Vamos embora, galera. Que hoje a gente já viu nós botando o donk aí para respeitar, né? Para não falar outra coisa. Já metemos, já matamos três. Vai, Noi. Dá na cara dele. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. 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 Beleza. 1x0, Imperial. Clean. Legal, legal, legal. 2x0 agora. Primeiro armado já, né? Um round passado. Bora. Com uma Eagle já deram o trabalho. Olha aí. Pá aqui. Já vai passando fora. Nossa, né? Fez o teste, sacanagem. Fez o teste. Um donk para cima do noizão. Pô, não tomou um tiro. Não tomou um tiro ali o donk, cara. Desce. Olha aí. Legal. Nossa, ele veio do reload ainda. Tinha que levar dois para esse round dar certo, né? Guardou. Guardou, é. Guardou. Vai ficar difícil até guardar aí, ó. Donk, velho. Caramba, como o donk é bom, pelo amor de Deus. Ele é rato, né? Ele é rato, ele é rápido, ele... Ele é, velho. Decente. Beleza. Caraca, o espado. Valeu, decente. Toma. Trai. No way. Eita. Batis dois. Isso, tira a cara, tira a cara. Vai, vai. Não tem por onde tirar. Como ele vem? Que ratazana. Não tinha por onde tirar. Calminha, tirou um palminho, velho. Tranquilito, né? Valeu, velho. Bom round. Tirou bastante arma. Foi no drama, né? Os dois ali que sobram. Tadinho. Tem caçou, velho. Ai. Beleza, a C4 ficou. Decente. Legal. Entraram no bom, mas a C4 ficou. Cara, demitiu o Prata. O Prata tá dormindo, pô. E o jogo rolando. Cadê o Prata? Ele se demitiu. Dois contra três. Vinte segundos. Dois x2. Dois x2. Você pode ainda tá lá jogado. Agora o Donk vai pegar. Podia cagar um no scope na cara dele? Nossa. Vai ter que ir, né? Ué, você deu chance, hein? Ai, ai. Tô vendo o Donk, 4x2. Ai, olha esse gimmick aí. O Vini não tinha kit e tal. Temos aí três pistolas. Duas MP, foda-se. O Chopper em cima do terra. O Phelps já ali, né? Na entradinha do Secret. Não viu? Não viu a marotadinha. Ai. Nossa, quase. E aí o Phelps apareceu. Ficou segurando pra aparecer, né? O cara do... Do... Bem que eles podiam se enrolar, né? Eles... Ó, se o Decente podia pegar uma double kill aqui. Vai, no Donk. Rasga ele. Beleza. Decente. Um... Beleza. X1. Correu. X1. E os donk. Veio fazendo barulho. Ajudando a gente, né? Ai. Boa. Rasga, decente. Que beleza, decente. Achar cinco, seis pontinhos de CT. Decente. Ele não para. Vine. Vine. Olha aí, olha aí. Aqui que tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Beleza, naoizão. Beleza. O Chopper, né? Torcer pro Chopper não entrar nessa partida aí. Que nem ele entra aí contra o Brasil, muitas vezes. O leãozão do Chopper. Cara, seis é... Quatro a três, pô. Quatro a três. Quatro a quatro. Se o Chopper não inventar de jogar contra o Brasil. Vai lá, Chopper. Menos tempo aí vai ficar com ele, ó. Vai fazer barulho pra cair. Vai, vai. Ó. Ai, que beleza. Quatro a quatro. Empatamos, rapaziada. Empatamos e melhor ainda que lembramos os caras, velho. Ah, Dom. Aqui você... Descente. Tá aonde? Ai, quase. Três, três, quatro. Ainda tem o try de AW. Tem, ó. Beleza, naoizão. Ai, Chopper. Engoli uma barra... Ele não esperava essa, viu? Por essa ele não esperava. Naoizão chegou, velho. Chegou. Nove barra seis. Pô, eles vão inventar de subidutos daqui a pouco. Quer ver? O Chiro morre pro try, então. O try tá paradinho esperando. Trinta segundos. Vai se mexendo um pouco aí o try. Para aí, para aí. O Magix tá chegando ali por cima. Para aí, para aí. Será que a posição é boa? O try? Ai, try. Pra que isso, try? A curiosidade matou o gato. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Foi abrir ali no... Na porta pra morrer. Magix. Ah, pô, olha o round. Ah, meus amigos. 4x2. Pô, que roundzinho, hein? Porra. Tem que ganhar esse round aqui. Para fechar, tem que ganhar esse round. Aí, comentário do YouTube, do Robozinho, tá perguntando se é final. Ai. Lunático. Ele acha que o Brasil ia estar na final do campeonato. Mas pode estar. Mas isso aqui é quartas de final. Antes das quartas, né? Ah, o Shiro. Acharam que era só o Chopper fazendo esse barulho todo. Ué. Nossa, ainda tem mais... Ele vai desconfiar de mais um. Olha o Chopper. Vira o jogo, ele. Seja assim. Tem que respeitar o Chopper, legal. Ele é um belo carry gun, velho. Ele é, velho. Ele é um carry gunzão, velho. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Existe o mundo que não precisa existir, né? Se tiver apino na linha do Equador. É, é. É, como eu falei. Esse sol apino aí, né? Esse sol apino. Cuidado. Cuidado. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Calma, calma. Eu tô tento, Liminha. Pega na minha mão. Calma. Tá aí. Controlado, controlado. Ô, Imperial melhor. Sério, velho. Mesmo depois de tudo aquilo, virou, pô. 8x7. Vamos ver. 7x8. A Imperial, né? De... A Imperial de 10. Olha pra trás, recente. Olha pra trás, recente. Ele cacete. Olha aí. Calma. Ué. Ué. É só desvendar o mistério. Ah, o Zontix também não sabe de nada. Ó, ó. Olha pra direita agora. Legal. Boa, 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 boa. Vem a mula do Cat. Isso aí foi melhor, pô. Vem a mula do Cat, ué. É o Donk, é o Donk. É o Donk, é o Donk. Beleza. 3x3. Pô, mas isso aí causou uma discussão interna ali. Tipo, da onde que veio esse cara? É, né? Foi melhor que ter matado o Chiro. Porque agora o Chiro tá... Quem que deixou passar? Já fica essa pulga aí. Olha que beleza. O Chopper não tá bem. Desde aquela HE dele no... No... No Donk bateu errado, velho. Ainda mais o Vinão. Porra, aqui, cadê? Cadê? Ué, 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 ué. Por que que eles não querem que a gente veja? É só a gente ganhar que... Ué. Ah, tem que ter melhor não ver. Olha aí que beleza. Tá bugando. A Matrix tá bugando. Isso é um sinal claro da Matrix bugando, velho. Tá acontecendo. Olha o Péu que diz ainda. Opera. 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 Opera ele. Opera ele. Porra, Péu. Meu Deus, caramba. Olha lá. Dá ousadia. O que é uma lucidez? É lucidez. Porque se fizer a ideia errado, a galera vai pesquisar. Vai até chegar no Magix e morder a tetola dele de novo. Anota aí. Ai, ai, ai. Essa arma não. Essa arma de novo não. Essa arma de beleza. Olha que legal. 4x2, mas é melhor que os caras, porra. 18 anos. Isso é forte, não é? O terrorista ganha. Olha lá. 10 a 7. O atiro foi ilustre. Ele guardou. Ai, Donk. Você é muito ratinho, né, Donk? Você não vacila, Donk. Vinado. Vinado. Nossa, ainda tem o Chopper que tá numa espécie de choque aí desde aquele round. Quem sabe ele não continue a sequência de choque. Ai, pararam o plant. Ai, ai, ai. Saiu saindo, né? É. 10 a 8. Valeu, velho. Valeu. Valeu pra cima. Valeu pra cima. Tirou a data. E o Chopper não pegou. O Chopper viajou. O Chopper... Esse round, rapaziada. O round mais importante aí do mapa pra não é Donk. Donk. Ah, mano. Aí ele matou dois. Ainda, né? O noiseão foi de tabela. Já tomou ali o HS decente, mas foi varado ali pela caixinha. O Zontix pode até achar, né? Tá zoado. Olha lá. Opa. Opa. Caramba, decente. Movimentação, hein? Viu? Não viu. Não viu. Legal. Valeu. Ai, valeu. 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 10 a 9. É. Vamos precisar de uma entregadinha, velho. Uma entregadinha. Ó. Uma entregadinha. É. O Chico. O Chico causou, hein? Legal. Estendeu, hein? Os antigos. É, então. Eles vieram pra brigar, só que aí o... É muito gode quando você vê nós de TR meio que parado e o CT meio que se mexendo, né? Apesar deles não se mexer tanto, quantas vezes nós se mexe, mas... O que é que acha isso aqui no Magix? Ai, Chopper. O Magix já tá ligado, hein? É. Ele só tá querendo marotar. Ele tá falando. Passou. Olha lá. E viu o Kano ainda do Trey. Nossa, tá com o Kano dele ali, a mostra. Avisou pro Chico. Chico, cheio de atitude ainda, hein? Boa. Passou a fita dada, velho. É, e a gente quebrou aqui, velho. É esse? É o próximo? Acho que vai ter que ser o próximo, né? É, já passou. É o próximo. É o próximo. Já pedido aí pela logística. É, rapidinho já desceu. Vamos ver se é quebrou de quebra, velho. Bora. Só o plantezinho, Feldo. Só o plantezinho, já... Ó, não vai descer ninguém. Esse rodo é nosso, esse rodo é nosso. Planta. Plantou. Guarda, Espíriti. Já pensou? Eles vão ter que, velho. Por onde que eles vão aqui? Não tem muito... Eles vão na bola ali, mim. Eles estão esperando, tipo... É aquele... Ó. Guarda, quatro, quatro. Quatro pela rampa. Isso aí sempre dá merda. Ó, um, dois. Vai. Vamos, bomba. Eu estou... Legal. Bora, bora. Vamos perder tudo. Vamos perder todas as armas. Vai, 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 vai. Caça, caça. Não deixa guardar. Vamos embora, vamos embora. O Chopper vai morrer com essa... Bora, bora. Já o outro lá. Vai. Vai, trai. Na cara. Aeeeeeeeeeeeeeeee!!! Será que vamos gritar. Obrigado Chopper, de novo? Jamie Flores foda-se só pegando informação. Nossa, o Donk tá vindo por trás. Não vai achar nada. Não achou nada o Donk. Opa Legal, que legal, que legal. O pé da porta dá portada nele Portada nele Planta Planta Portada nele Vamos Que round é esse, Brasil? Ah, cara, velho Você ajuda também, viu, velho? Lembrei, lembrei Aí, Magix Ou não, o Magix Ele fica nesse cantinho da casinha, o pessoal não olha, né? Caramba Ué Ai, Tonk É, se os caras ganharem esse round Fica a fulsa Magix, velho Que trocação é essa? Essa trocação não devia ser assim Pô, foi um rap magro esse, né? Que os caras de dentro Jogaram antes do de fora, pô Fora nem chegou no cat Aí, 12 e 11 Os caras cheios da grana, velho Ah, importante é a gente, velho A gente tem grana pra esse round agora Ó Ó Não Trader, trader Trader, trader O Júper tá jogando, hein, mano? O Júper Por quê? Porra, Felps É tiro de graça, mano Deu de graça aqui, o ali A gente vai dar uma acelerada nesse bombial Acelera, 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 acelera Acelera, acelera, acelera Procura o Magix Procura o Magix, que ele é do B Procura Ele tá ali, tá ali Ele tá ali Boa Beleza Ô, Fírus Tá de brincadeira Porra, ainda tinha um Molotov lá em cima Não plantando Beleza, Vini Legal Nossa, já viu também que subiu Já escutou? Vini Ele saiu, deu pista lá pro Cat Boa Dois dentro do Bomb Vai pro Cat Vai pro Cat Ele já foi, já foi Nossa, mano Beleza Beleza Legal, hein É o Magix Ai, como O Magix tá com 20 de HP Olha o tiro causando Nossa, mataram o decente lá em cima Com o X3 Vai pegar Não vai pegar Tem que matar o tiro Piro Ai Que mentira de round Tá bom, tá bom, tá bom Ganharam 5X3 contra a gente, né O Chopper, ó Ó, pegou a informação Virou de lado Chopper Muito difícil de matar esse cara, velho Boa, boa Boa, boa, boa Legal Ai Nossa, é o da... Nossa Bora, Noei É você, Noei É você, Noei É você, Noei MP, velho 14E3 no X1 do Noei Morre 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 Desgraça Confiou Legal 38 segundos Primeiro tempo Primeiro round do segundo tempo Da primeira prorrogação aí Imperial 13 Espírito 14, velho É só matar o Zadon agora Os Zadon Os Zadon podem ir Os Zadon são do... Ah, o Adon Olha o Adon Nem pra lá Nem pra cá Esse Zadon da... Mentira 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 Ó, tem o Trey A gente tá aqui Tamo bem Dois mirando aí Ó Beleza, Trey Ai, caiu Boa, Trey Fez a sua e fez do Noei Faz mais uma agora Inverteu o lado Ai, ele foi abrir Muito curioso Engasopou 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 de todo mundo Engasopou de todo mundo Está cansado de abrir sua CS E jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei Mas muita calma nessa hora, meu amigo Eu vou te ajudar Esqueça de abrir caixas na Valve E abre agora mesmo Sua primeira caixa no CS Go Fest De graça Utilizando meu link abaixo Site justo E mais antigo no mercado de skins Um lugar perfeito Para conseguir sua nova skin Abre suas caixas E troque até aquelas skins Que você não curte mais No seu inventário Lembrando que é apenas Para maiores de 18 anos E faça tudo com bastante responsabilidade E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS E além de ajudar o canal Você ainda ganha 10% de bônus No seu depósito Na tela, segundo mapa Dust2 E fica com aquele gostine E já começou E começa o mapa E já é a Gucci mesmo Beleza 3x4 Bomba plantada Sei lá, eu acho que... Escuro E um Nossa Eu vou ter que pegar um filtro Calma, decente Beleza Boa noite Legal, legal Legal Só um tempinho Só essa... É isso Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Caraca, é caro esses negócios 1.200 no PEC Ai, ai, ai Magix, começa aí Falando de água A gente vai perder aqui Começa o drama Decente Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Perdemos o segundo round Para uma M4 Decente que está zoado E aí a gente vai para uma 1 Tendo eletroloops Nossa, achamos que era só o shiro ali na... Né, livrinho na... Shiro e donk, shiro e donk, shiro e donk Fecharam a porta na nossa cara Bateram com a porta na nossa cara Estão atirando no nosso corpo 2x1 E agora é com o nosso, velho Troca a cada 6 meses É esse aqui mesmo que eu vou, viu Beleza, shiro Pega a sua vontade Minha tem que prestar atenção E ver se ela tem o motor para gelar Porque tem algumas que só saem água fria ou natural Só o shiro donk O filtro troca um x por ano normalmente Já são mais 2 kills aí para a duplinha 2 kills para o donk, né Na verdade Esse que tu paga por mês é god Baixou, caiu a pressão Toma Legal, Vini 3x3 Vai passando Tem que tomar muito cuidado aí, né Com o choper no RKZ Tá a pôr da água Quanto mais tempo vai passando Menos a gente vai desconfiar Que ele pode estar ali Legal Um x1 Não tem kit Vai ter kit agora Vamos Boa Boa Boa, Felcão Dois, duas jarra e enche já Porque Se eu for encher minha garafa Porque demora muito Vai fechando a caixa Vai fechando a porta Zontix É só o decente 1x4 E aí o choper Bebe água da privada Acabou com o round Errou o tiro O shiro tá só esperando ali Agora na rampa Segurou o Vini Magix Peguei ele Beleza 2x2 Temos arma Temos AW Caramba Péus Pra voltar Pra voltar Não, coitado Tira a cara Tira a cara Nossa Meu Deus Caraca, onde que eu Caraca, onde que eu fui O piscar ali Ah Ah, mano Ah não Ah não Engasou o pole Que o NoWay nem usou a AW também, né Foi lambança Ali foi lambança Não Ah, ali foi lambança Lambança Nossa, velho Oito pros caras Aí já emenda É uma bola de neve Aí já emenda Num próximo round Que você vai dominar o fundo Não domina Toma, né O apavoro E aí, velho 7x2 Já tamo aí 1 minuto e 17 Já acaba o round Beleza Tradezinha Donk pegou uma kill, né Manteve ali a AW Dual AW Aí o time da Spirit 9x2 O tiro vai chegando por trás Mas o Vini escutou Não chegou, né A atirar Bombe B é nosso C4 plantada Aí tava ainda, né O Zontix Fora do bombe Esperou Beleza Atrai Isso aí Ai, mentira Ai, mentira Ai, ai, ai Não dá nem mais tempo Ai, nossa, nossa Ai, ó No site aqui Rush B Rush B Na zela É pelo valor Cara, se eles ganharem o pistol O jogo vai estar empatado Porque nós também ganhamos o pistol É só a gente ganhar o forçado E por aí vai, velho Olha onde tá Olha onde tá o tiro, cara Oh, que herência Ó, P, E P, E Meu Deus Ele ainda sai e mata Filtro Depois que acabar esse jogo Eu vou de simulador de vendedor de cartas de Pokémon Não é? Simulador de vendedor de cartas Pokémon Consegue aí Trai, devolveu Olha, Trai, olha Mas aí tomou os dois O Trai, o Phelps Bombear É do time da Spirit Rolada aérea de C4 aí Pra passar sem, né Se comprometer E aí vamos ficar Sete segundos Aí já planta C4 Vai Ele Ele fica impregnado, velho Ele fica, velho E o Mi BR segue, então Sendo aí o E-Clear C4 plantada A trade aí, né É feita Fica melhor É isso, né, galera É isso Vai acabar Acabou o jogo na Imperial Valeu, Imperial, velho Valeu, velho Não fechamos É triste, né O jeito que foi E aí Esse papo 2x0 Pro time da Spirit A Imperial está eliminada Tinha conseguido aí Se classificar em segundo do grupo E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like aqui embaixo É muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau